Estamos no centro de Piratini, na Praça Inácio Machado, com o quarto evento da Feira do Feijão Orgânico, que acontece anualmente em Piratini, organizado pela Associação dos Produtores da Agricologia, Apecol. Essa associação tem mais de 20 produtores, com uma produção acima de 50 variedades de sementes de feijão orgânico. A semente de feijão da Apecola, ela, primeiro ela começou até lá no nosso lote. Ela começou com 13 variedades. Nós produzimos ela em conjunto com 14 famílias. Nós fizemos esquema do plantio, todo mundo vem ajudar a plantar, ajudar a limpar, ajudar a colher. Inclusive o nosso feijão é um feijão 100% orgânico. Ele não usa veneno químico nenhum. A gente desenvolve o adubo de compostagem de palha e humus de minhoca. E o tratamento também a gente faz assim quanto as pragas, com cinza, carne da borbaleza. Um produto que não faz mal, em primeiro lugar, a nossa terra e não faz mal ao consumidor. A gente vai para a feira com essa garantia, assim que os consumidores podem comprar, podem comer, que não tem problema nenhum. Ele é um produto diferenciado mesmo. Essa iniciativa a gente já tinha, já conhecia um pouco e ao visitar, ficamos conhecendo mais um pouco os desafios que as agricultoras e os agricultores têm, né, para estar garantindo que essas sementes elas possam terem consumidas, conhecidas por nós e pelas nossas, pelas futuras gerações, os nossos filhos, os nossos netos, já que o que a gente verifica a cada dia é o consumo de sementes modificadas geneticamente ou cada vez mais difícil de serem plantadas. A gente espera que, assim como o arroz é um marco no litoral, em outros assentamentos, a gente espera que o feijão orgânico, ele passe a ser o marco aqui de Piratini e dos assentamentos aqui da região. Quarta-feira do feijão orgânico aqui de Piratini, para nós que estamos nessa caminhada da defesa da reforma agrária popular, da soberania alimentar, da produção de alimento sadio, livre do agrotóxico, é motivo de muito orgulho. Primeiro por ser um alimento tão necessário para a saúde humana, para o abastecimento da população do nosso país, mas em especial por ser produzido em assentamentos da reforma agrária, de uma forma coletiva, organizada e consciente de preservar o meio ambiente, preocupado com essa relação com os consumidores e com a terra. Estou muito feliz, porque em momentos como esse, que a gente veio acompanhar do MST organizados, produzindo, enfrentando tantas adversidades políticas e econômicas, mas nos dá o prazer de viver um momento como esse, nos dá muito mais entusiasmo de enfrentar esta grande caminhada que temos pela frente. Garantir a soberania popular, garantir a alimentação saudável e preservar o meio ambiente. Viva a reforma agrária popular!